O evangélico também acredita em Jesus? Não, o que você acredita é que eu vou me sentir uma pastora falando ou não. Pastora Mônica. Pastora Mônica, desculpa. Não, é apóstola. Apóstola. Que, aliás, o termo apóstolo só é para Pedro e Paulo. Quem se intitula apóstolo no Brasil... Tá errado. Charlotton. Não pode. Apóstolo. Nem o Papa é apóstolo. Só Pedro e Paulo. Os outros são abaixo. Para com essa besteirada aí de... É apóstolo sei lá o quê. Isso eu ganho para ganhar dinheiro. Aliás, é uma vergonha como se os pastores ganham dinheiro. Eu tenho nojo disso tudo. Isso é uma vergonha. Gente, é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Isso é uma indecência. Eu tenho vergonha de ver isso. É uma indecência. Como é que pode... Como é que pode um pastor estar na lista da Forbes? Isso é uma indecência. Desculpa, gente. É uma indecência. Eu, embora... Pastor ou bispo? Hã? Pastor ou bispo? Qual que é lixo? Isso é um lixo para mim. Quanto mais eu estudo sobre Jesus, isso para mim é um lixo. Eu, hoje, como astróloga, Vilela, embora eu tenha agenda lotada e um monte de coisa e tal e trabalho... Vilela, eu acordo todo dia três da manhã. Três da manhã para trabalhar. Hoje eu estou com três empréstimos, estou com meu carro consignado, é verdade. E fazendo isso aqui para manter uma estrutura, eu tenho oito funcionários e pai, ajuda e faz. Eu ajudo muita gente, sabe? Mulheres que são de ajuda, amigos que precisam de ajuda. Mas você sabe que tem pastores que são assim também, que ajudam pessoas. Não tem, tem. A gente não pode geralizar. Mas eu também sou indignado com essa coisa de prosperidade, de roubar o pessoal. Você sabe que eu fui no interior visitar... A gente sabe de muita história, né, Lenin? Exato, exato. Sim. Eu fui no interior visitar uma amiga e um pastor na garagem de uma igreja, coisa mais linda, com o filho tocando. Poxa. Ah, que coisa linda. E ele quando passou com a cestinha para pedir o dinheiro, você fala, meu Deus, que coisa linda. O menininho tocando a bateria. Isso sim. Agora essa cambada de ordinário vagabundo... De uma máquina de fazer dinheiro aí. Não. Isso é tão indecente para mim. Isso é tão indecente para mim. Tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com o Evangelho. Isso já virou... Isso é o demônio. Isso é o demônio, gente. Isso é o demônio. E está na Bíblia isso também, né? Isso é o demônio. Isso, para mim, é ultrajante. Não é? Apocalipse se fala dessa coisa. Exatamente. Isso é ultrajante. Para mim, isso me dá um... Isso me vira estômago. A igreja que cultua mais o pastor da igreja, né? O suor dele cura. Sim. Não sei o que cura. Aquela história. Se Jesus visse isso agora, ele ia pegar o chicote e ia dar o passeio de todo mundo. Isso é indecente. E eles são tão malandros, né? Porque eles tiram a imagem de Cristo na cruz. Exatamente. É lógico, né? Como é que você vai falar tudo aquilo que ele fala e com Cristo sangrando na cruz? É. É vergonhoso, né? Você ficar com terno e gravata e ver ele sangrando na cruz. Então, eu prefiro tirar essa imagem e prego a minha própria, né? Teologia. Que, aliás, pode falar uma coisa? Pode. As pessoas falam tanto da besta, né? Você sabe o que é besta? É animal, né? É tão simples. Não, filho. É muito simples. O que é besta? É o paquito. Não, filho, não fala isso, não. O que é besta? Você viu que o judeu tem aquele negócio que ele coloca aqui na testa? O judeu? É, o judeu. Não, é um indiano? Não, não, ele tem. Você pode ver que ele tem quando ele tá trabalhando. Ah, coloca um quadradinho, né? O negócio. Isso é besta. Por quê? Isso é besta. Quando ele faz o mau uso do conhecimento dele ou da oração, nada mais é do que aquele símbolo ali. E o que significa besta? Então, a besta é isso. É o mau uso. O mau uso do quê? Da palavra? Exatamente. A besta é um animal que não raciocina. Quando você faz o mau uso do seu conhecimento, você está usando a sua besta. Tem isso. A besta é o meia, meia, meia. Os anjos, o número dos anjos é o 999. Quando você faz uso da sua inteligência e quando você faz uso do teu instinto. Simples. Quando João fala da besta, ele tá falando o quê? Do uso do sinal da tua testa. Que o judeu usa. Deus é movimento, né? Por isso que os judeus ficam, quando eles fazem oração, eles estão em movimento. Deus é movimento. Simples. Usa com conhecimento. Usa algo pro bem. Simples. Seis. 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 Tchau, tchau.